Oi gente, tudo bem? Gente, hoje é 31 de dezembro, véspera de ano novo. Eu tô com a blusa atrás e pra frente, olha isso. De noite, eu falei pra vocês já é isso, né? De noite senti calor, arranquei a blusa, aí senti frio e coloquei a blusa de novo. Abriendo aqui, olha como está o dia. Vou filmar esse dia pra vocês. Último dia do ano, essa noite eu dormi muito bem. Ai, não foi meia noite com o Thiago, foi meia noite com o Luiz, Luiz não acordou. Ai, eu dormi bem. Aí, vai ser a primeira virada de ano só a gente, sabe? Só a nossa família. No Natal a gente falou que ia fazer isso, acabou, mas o recado dos vizinhos tinha que chamar a gente e tal, foi bem legal. Mas na virada de ano a gente vai fazer só a gente. Tipo, ah, só a nossa família. Eu tô achando o máximo. E... Só que eu tô pensando, não pode ser um dia comum, né? Então, eu quero preparar algumas coisas pra comer. Tô pensando em fazer torta de batata, que eu já sei fazer, então é uma coisa rápida, né? Tô pensando em fazer uma torta de frango, de farinha de trigo mesmo, de liquidificador. Só que aí o recheio da torta de batata já é frango. Aí a torta de liquidificador vai ser de frango também, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu faço de calabresa. Acho que eu vou fazer essa de liquidificador, acho que eu vou fazer de calabresa. Já temos duas opções de coisas salgadas pra comer. Corta, bateu porque eu abri aqui, aí o vento fez bater. Aí eu comprei uns pacotinhos de manjar, lembra? Numa compra que eu fiz, tá ali na geladeira, não tive tempo de fazer. Mas hoje eu vou fazer, vai ser a sobremesa, o manjar. Porque eu até pensei em fazer mais coisas, só que quase não tem ingrediente. O que aconteceu? A gente pensou em não fazer compra nem tão cedo. Porque a gente quer começar uma dieta no ano que vem. Não é nem dieta, a gente quer comer coisas mais saudáveis e comer menos lanche. A partir do dia 1º já tá valendo. Então a gente tá comendo um monte de besteira, mas com a ciência de que o dia 1º não vai comer mais. Se a gente fosse no mercado, a gente ia comprar um monte de coisa, sucrilha, ia comprar biscoito, um monte de coisa. Então a gente decidiu esperar acabar praticamente tudo dentro de casa. Pra gente fazer a compra, pelo menos a parte de guloseimas. E já acabou. Aqui em casa tem feijão, arroz, bastante carne na geladeira, tempero. Mas assim, a parte de guloseimas acabou praticamente toda. A gente tem que ir no mercado agora comprar com pensamento diferente, pensamento fitness. Claro que a gente vai comer lanche de vez em quando, a gente vai comer besteira de vez em quando. A gente vai estipular uma meta assim, sabe? Final de semana sim, final de semana não. Vamos ver isso aí. Mas hoje, o último dia do ano, vai ter sobremesa, eu vou fazer o manjar. Se surgir a ideia de fazer mais alguma coisa, é até fácil, gente. Mas o creme de leite não tem mais, porque eu fiz o pavê no Natal, né? Então, acabou. Tem Nutella aí, eu não sei se dá pra fazer. Não tem massa de bolo, mas tem farinha de trigo, eu poderia fazer. Mas eu acho que o manjar tá mais do que o suficiente. Depois eu vou ver com calma. Mas é isso, eu vou filmar pra vocês. Último dia. Estou levantando agora, literalmente. Só tava em pé, porque eu fui lá tirar a loja do berço. Agora eu vou fazer... É sempre assim, né? Acordou, tirou as crianças do berço e tal. Aí fica lá na sala. Aí tem que trocar a fralda, que a gente já tá me trocando. E eu vou fazer a mamadeira de Louise. E aí depois a vida começa, o dia começa. Então vamos lá. Vou abrir aqui também. Opa. Oi, meu amor. Como que você tá engatinhando? É... Tá com preguiça de andar? É... Quartinho das crianças. Tem que ajeitar aqui o berço da Louise, que ela bagou esse berço todo. Ah, ele tá mais ou menos arrumado já. Abri já ali, ó. Aqui tem umas lembrancinhas que sobraram. Isso daqui eu fiz pra doutora Renata. Ó, gente. Ela com o Louise e o Thiago. Vou dar de presente. Tá aqui porque chegou ontem. E ela tá de recesso. Só volta dia 10. Oi, meu amor. Você veio aqui pro seu quarto? Aqui eu botei as mantinhas deles. O quarto tá bem organizadinho. Eu organizei até aqui dentro. Eu botei os lacinhos pra cá. Algumas coisinhas de Thiago pra cá. Ó. Aqui eu coloquei... Coloquei os sapatinhos de Louise, que ela ganhou vários de Fabiana. Vários. Que é a madrinha dela, né? Ganhou de Carol também. Eu comprei alguns. E é isso. Virar o ano com tudo organizado. Esse pedaço aqui de baixo a gente botou as fraldas, lenços. Bora, filha. Andando. Vai. Dá pra voltar não, mas vai pra lá. Uma meia de cada. Aí, gente. Separei aqui, ó. Onde eu vou fazer o manjar. Feijão aqui cozido, que eu vou descongelar. Um copo sujo. Talheres limpos. Filé de frango, que eu vou descongelar também. Pra fazer, né? A comida. E vem ela. Onde eu vou, vai atrás. Aqui, ó. O manjar que eu falei. Esse aqui. Vem a calda. Vem o manjar. Eu trouxe isso aqui pra cá porque talvez precisasse, né? Mas, enfim. Essa vai ser a sobremesa, tá? Agora eu vou fazer aqui uma amarela. Ela toma leite ninho. Ela já tem um ano e meio. Então, a nutricionista falou que tem que ser leite integral. Como acabou o mucilão dela e tem esses biscoitos de mucilão que ela não curtiu muito, eu tô colocando eles na vitamina. Porque ela não gosta de beber leite puro, não. Ela só gosta de vitamina. Última banana. E aí, ó. 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 Bora lá Dá o café da manhã da Louise Tá, mamãe Seguro, mamãe Coisa linda da mamãe Mamãe Agora Vou esquentar o leite pra Edri E eu tomarmos café Esquenta Eu vou trocar de blusa E, gente, preciso fazer meu cabelo Né? Réveillon, preciso fazer meu cabelo Eu fiz pro Natal Nem sei se eu já soltei o vídeo pra vocês Mas eu fiz pro Natal E agora eu vou fazer, né? Pra virada Então, antes de trocar de blusa Com essa blusa Eu botei ao contrário Tá meio esgoelando aqui E ela também é muito fina Tô com um pouquinho de frio Peraí Coloquei aqui um top Uma blusa Essa blusa Essa blusa mais quentinha Outra é muito fina Essa blusa aqui, gente Foi o Lucas que me deu Um seguidor Nossa, eu uso pra caramba Oi, filha Você tá aí brincando, tá? Eita 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 Já que eu vou cuidar do cabelo Eu vou tomar logo um banho também Minha unha também tá super precisada Por isso eu faço logo isso tudo de uma vez E deixo as blusinhas e as comidas pra fazer no final, né? Porque senão, se eu deixar essa parte pro final Eu vou acabar não me arrumando no final, né? Então Eu vou tomar um banho Cuidar da minha unha E depois eu começo a fazer as guloseiras Passar o shampoozinho Ó, abriu meu banho Meu shampoo já tá no final E agora Vou passar A máscara Gente, já passei a máscara No cabelo todinho Ó, já massageei Eu passei até uma raiz Pra cuidar do fio inteiro Mas nas pontas principalmente Que é onde eu mais preciso Ai Sempre deixo esse pente aqui, ó O pente é o cabelo no bonequinho Quando a gente sair Porque a luz já tá meio aqui desembaraçada, né? Muito bom Como ele tem esse cabo assim Dá pra deixar pra do lado E é isso Agora que eu já enxaguei Vou tomar meu banho E já volto Gente, acabei de sair do banho E me liguei o quê? Eu tinha acabado de trocar de blusa Eu vou botar a mesma blusa Que nem sujou Dei nem duas de volta aqui em casa Com essa blusa Vou botar ela de novo Botamos a Alexa Pra tocar a música de chuva aqui Tiaguinho vai ficar aqui Deitadinho um pouquinho, né Meu filho Gente, esse aqui é o cabelo mais ou menos A Aider tá lá colocando a Luísa pra dormir Ele já colocou o Tiago pra dormir E... Eu tô com medo, né? De ficar fazendo barulho O secador atrapalha a Lisa dormindo Então acho que eu vou deixar secar naturalmente mesmo Tô cheia de coisa pra fazer Né? Acabou que eu decidi secar Achei que ficou muito bom Ia passar chapinha Acho que nem vou, ó Baixou bem aqui Vou fazer comida ainda Tá de manhã Mas meu cabelo tá bonito Eu decidi então Passar uma maquiagemzinha Levinha Só pra Uma cara de mais saúde O cabelo tá bonito A gente até anima Né? Tem uma anima, gente Quando meu cabelo tá frio Eu não animo não Olha o cabelo Eu vou passar maquiagem Pronto, prático A gente vai fazer uma maquiagem No rosto Essa só eu vou passar maquiagem Meu cabelo tá no final Tô falando baixo Que eles tão dormindo Meu cabelo tá no final Só pra Secar um pouquinho a base Próximo pouco Eu acho que eu vou comprar Daquele que vocês falaram Trás de doce, né? Porque Às vezes eu não quero Que eu Peguei muito nada Lava minha boca Essa base da boca rosa Ela gruda Que não desgruda, não É Só pra secar mesmo a base Sabe? Eu gosto Batom Antigas Daquem Desse Berenice Claro que eu não faço batom assim É porque é só pra dar uma corzinha Tá bom, né? Pra arrumar a casa Tá bom Mas eu vou passar um rímelzinho também Mas aí na hora de tirar o rímel Só passar uma água no cílio Pra tirar o pó Que ficou no cílio Passar rímel não Porque quando eu vou tomar banho à noite Nossa Pra tirar o rímel É o ó Umas pessoas falaram Eu vou tirar o creme nívea, né? Eu vou experimentar isso qualquer dia E é isso Tô pronta pra ir pra cozinha Cozinha É Acabei secando o cabelo Porque Eu não ia secar Porque o secar o meu faz barulho, né? Só que a Luísa fez cocô Aí ele tava trocando a tralda dela Então, né? Acabou que ela não dormiu Agora acho que ela dormiu Porque ele botou no tralda pra dormir Aí ele botou secar o cabelo Bom O cabelo tá pronto Né? Mas A comida não Então vamos fazer a comida Batata Ó, gente Descasquei algumas batatas Vou jogar essas cascas fora Deixei algumas aqui Porque a Luísa precisa também Pra comer, né? OK Então Às vezes Letrever Entsetjo Máu T T Então é isso, gente Aqui tá a batata cozinhando Aqui tá o frango cozinhando E eu tô temperando o feijãozinho Pra dar o almoço da Louise Que só falta o feijão mesmo, o resto tá pronto Aqui esse pedaço ainda tá congelado, tá vendo? Aqui eu já tinha Colocado pra cozinhar e guardei Agora eu tô só temperando Eu não gosto de guardar temperado, eu gosto de temperar na hora Aí aqui eu já separei As calabresas, né? Tá congelado ainda E essa torta que eu tô falando que eu vou fazer De liquidificador Eu ainda vou procurar na internet Sei nem se eu tenho os ingredientes aqui, mas eu decotei Eu vou procurar agora Eu nem sei como é que faz Feijão tá pronto Já botei a comida lá pra Louise A gente tá dando a ela Agora eu vou levar aqui a aguinha dela lá Agora bora fazer isso aqui, gente Ó, dissolvendo 750ml de leite Aqui tem 500ml Mais 250ml Tá mandando dissolver aqui Não falou nada que tinha que dissolver no leite morno Nem nada Então eu vou dissolver no leite frio mesmo E depois cozinhar em fogo brando Como tá dizendo ali Enfim, eu vou dissolvendo aqui E cozinhando Olha, gente Fica bem grossinho, ó Bem grossinho Eu deixei a vasilha aqui dentro da geladeira Que eles mandam colocar numa vasilha É... Que você tenha passado água gelada Eu deixei com água gelada dentro E a vasilha já dentro da geladeira Então, ó Mais gelada que tá Do que essa impossível Eu achei Que não fosse dar o ponto Porque eu coloquei Uma latinha de leite condensado Aqui no meio Porque geralmente Esses negócios de caixinha Não são muito doces Eu gosto de coisa doce Então vou despejar ali Já aproveitei E fui levando a louça Só tem essa panela Ó, ficou assim Aí já Acho que eu tenho que esperar um pouquinho Pra levar pra geladeira Vou ver aqui Ó, gente Nananã Leve a geladeira Então Vou levar a geladeira Gente, o cheiro é muito bom, hein Agora eu vou fazer a calda Também vem explicando aqui atrás a calda Eu não gosto muito de negócio de ameixa Mas acho que é dergosto Aqui, ó Até ensinando outras caldas também Tá vendo? Já desliguei ali as panelas Já vou montar a torta de batata Mas é que eu tô dizendo, ó Misturar o pacote que vem, né Na água Até ficar homogêneo E jogar por cima Do manjar Hum, tá Então vou fazer agora não O frango tá pronto Eu amasso com isso aqui, ó Pra desfiar Tudo desfiadinho Agora eu tenho que pegar a batata Ó, gente O mesmo que eu faço aqui pra desfiar Eu faço aqui pra amassar O ideal é vocês usarem aquele negócio Que amassa assim a batata, sabe? Que aí fica bem melhor Mas eu tô Não tô querendo sujar aquilo Pra depois eu ter que lavar, entendeu? Então eu vou amassar aqui mesmo Coloquei duas colheres cheias de margarina Dois ovos Geralmente um só basta Mas esses ovos aqui Estão muito pequenininhos Eu vou colocar dois E farinha de trigo Que eu vou no olhômetro, tá, gente? Não pode ficar muito duro Nem muito mole Não precisa derreter a manteiga Porque, ó A batata já faz ela derreter Porque a batata tá super quente Acabei de tirar do fogo, entendeu? Tá vendo como tá mole? Ó, não pode ficar mole assim Então a gente vai botando a farinha Bota a farinha, mexe E vê se ficou num ponto legal De torta Botei mais um pouco Agora com certeza tá boa Ó, se eu botar mais já fica dura Às vezes eu erro, né? E acabo colocando muita farinha Mas aí pra ficar mais molhadinha É só você colocar mais um pouquinho de manteiga E mais um ovo Né? Enfim, mais ou menos isso O ideal é você comprar queijo ralado, né? Porém Eu comprei queijo ralado uma vez E tava mofado quando eu vi Aí eu fiquei com nojo Enfim, então O queijo mesmo Meu queijo Eu cortei uns pedacinhos Eu vou colocar aqui na massa Colocou aqui Mexe e tá pronto Pronto, gente Agora é só colocar pra cá Ó, gente Tô fazendo duas ao mesmo tempo Uma pequenininha aqui Pra dar pra vizinha Ó Forrei com batata Coloquei o frango Forrei com queijo E agora eu vou botar mais uma camada de massa Tá vendo, ó? Aqui eu me dei uma empolgada Não pode transbordar Mas essa daqui vai transbordar Pronto, gente Deu certinho Mas tá vendo? Não pode botar tanta massa embaixo Que aí depois não dá espaço pro recheio Pra parte de cima Eu sempre esqueço disso Mas tá bem recheada e deu Até que deu Agora, ó Só a gema Aquela clara ali Foi porque eu não consegui separar tudo Você pincela por cima da torta Ó Pincela nela todinha Pra ela adorar Pronto Eu boto um pouco de orégano Só pra ficar bonitinho Nada demais, não Só pra ficar bonitinho mesmo Pronto Agora é só levar ao forno Levar ao forno E limpar toda essa bagunça Que eu fiz Que eu vou começar agora O forno, gente Eu boto 180, tá? Mas aí vocês escolhem Tem que assar legal E pronto O manjar tá pronto praticamente Agora a torta também Agora, gente Faltaria só a torta de calabresa Que eu ainda tô pensando se eu vou fazer Por quê? Porque já tá meio tarde, né? E eu não quero passar o dia todo na cozinha E aí eu vou passar o dia todo com as crianças, né? Tomando conta pra mim Pra poder fazer essas coisas aqui E aí A gente não tá curtindo o dia, não é mesmo? Não tá passando em pedir alguma coisa na iFood Acho que é isso que eu vou fazer mesmo Pra gente comer A mais além disso que eu tô fazendo Acho que eu vou pedir na iFood E é isso, gente Cozinha toda limpinha As tortas estão no forno Mãe já tá na geladeira Então agora bora, né? Curtir o resto do dia Quando estou com o povo de Deus Sinto a maior alegria E aí, filho? É Você tá aí conversando com a mamãezinha? Hum? Coisa mais linda do mundo O nenenzinho É É É Da mamãe Você é o neném da mamãe Não é? É Você e Luiz e Malia É Meus dois nenenzinhos Tá conversando com a mamãe? Tá Tá querendo ficar em pé? Ei Tá querendo ficar em pé? Tá Tá, meu amor Coisa mais linda do mundo É É É o nenenzinho É Da mamãe Muito fofinho Você é, filho Todo descabelado Mas é fofinho E lindo E já quer ficar com esse pecoço Assim em pé agora, né? Já quer ficar com esse pecoço Assim Né, filho? Hum? Ó, gente Tá pronta Ó Como é que tá borbulhando Gente Tô esperando tirar um pouquinho A torta de batata Que tá muito Quente, né? É É depois da banho de Tiago E eu tô aqui Deitada no sofá É É É Acabou de dar banho de Tiago Que ele tá bem enjoadinho Tadinho Aí o banho Às vezes acalma, né? Aí ele deu um banho Bem demorado Lá nele Agora eu vou colocar a roupinha Né? Deixa eu ver Tá nervoso Tadinho Né? Pronto Papai te deu banho Tá bom? Tava chorando ainda Tadinho Ó, gente Botei a roupinha nele Depois eu mostro direitinho Pra vocês Que agora ele tá mamando Capaz de dormir Tá enjoadinho Hum? Olha que bonitinha A roupinha de ano novo Na verdade eu comprei Pro batizado Mas Achei muito simples Pro batizado E aí deixei pro ano novo Botei ele aqui um pouquinho Que ele vai querer dormir Com certeza Enquanto mama Gente, como eu falei Eu pedi no iFood Algumas coisas Aí tô colocando Interfone Vou pegar Aqui temos Salgadinho Gente, estamos aqui vendo filme E vamos ver filme até meia noite Né? Olha, gente Comprei essa sobremesa Que era pra ter entregue Quatro horas Entregaram seis Mas enfim, né Ó, vou botar na geladeira E comprei também Umas rabanadas Olha quem acordou Tá aqui ouvindo O balulho de chuva Quietinho da mamãe Quietinho É, meu amor Quietinho Eu sou muito linda Gente Eu sou É Eu sou linda Da minha mãe Lindo É Eu já estou aqui pronta É Ainda não Luís também não Tô dormindo Mas Thiaguinha E eu, ó Prontinhas Pra virada Né? Gente, como eu falei Pra vocês Pra mim Esse perfume Tem cheiro de Réveillon De festa De alegria Sabe De mulher toda Arrumadona E hoje eu estou Arrumadona Ai, tem um cheiro Altastral E essa nota De conhaque Lembra momentos De festa mesmo De pessoas Comemorando, sabe Bebendo drinks E tal Então acho que Tem tudo a ver Com hoje E é esse perfume Que eu vou usar Ele é da In The Box E ele é um perfume Inspirado Ó quem tá quietinho No colinho da mamãe Ó quem tá quietinho Arrumadinho No colinho da mamãe Tiaguinho Sua mamãe tá memino Ih, ele tá indo Pra mamãe Tá Ih, ele tá conseguindo Ih, ele tá ficando Com o colinho da mamãe Tá show É Tá show Lúcio Tá show Lúcio Hum É o neném da mamãe É o neném da mamãe Que tá espelando Aí quietinho Júlio, né Eu tô aqui de boa Aqui, ó Espelando 2023 Chegar É Tô aqui Arrumadinho De banco Ó, gente Ó, gente Tiago já tá aqui De sapato Né, filho Já tá pronto Esperando Louise Já tirou O sapato Né, filha Ó Mas já tá Toda arrumadinha Também Andando com o sapato Só Eita Ó, gente Sapatinho que Luís vai usar Uma única vez Que eu já comprei Sem dar no pé dela Né, filha Tá com sono já? Tá com sono, meu amor? Coisa linda Mas achei lindo Achei de glitter Seguindo aqui Com a mamãe Tiaguinho Louise e Maria Tirando o sapato Tá apertado, né, filha? Ih, aprendeu a fazer isso agora? Faz de novo Faz Viva a Mariana Ana Viva a Mariana É Gente, estamos todos prontos Tiaguinho aqui Edra ali Com o Louise E vamos começar A sessão de fotos A sessão de fotos Quem que tá aqui com a mamãe? O meu Tiaguinhozinho Fofinho É, filho Você tá com a mamãe? Você tá com a mamãe? O fofinho da mamãe É E quem tá com o papai? Tchau, tchau 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 Mano velho Feliz ano novo, filha Cara dela Fiqui Adeza No velho Rezar filha Vem pra cá Vem pra cá Vou pegar você Vou pegar você Vamos ver se deu certo Vamos ver se isso aqui deu certo Vamos ver Olha, quase perfeito Agora eu vou fazer Você fica na nossa sala, tá bom? Vou fazer a calda 50 ml de água, vou dissolver aqui É, acho que ficou bom, gente Eu acho só que tem pouca calda Porém Não, acho que vem o suficiente, né? E aí? O que vocês acharam? E o bebê tá mamando A vitamina é dela, né, filha? Minha princesa Coloquei na geladeira que eles mandavam colocar mais um pouco Ó, gente, o manjar que eu fiz Esse doce que eu encomendei é um pavê Rabanada Aí nós compramos esses salgadinhos nesse lugar aqui, ó É um lugar muito bem falado E no aniversário da Aloysia nós compramos lá E é muito gostoso Olha que eu sou chata com salgadinho Isso é muito bom Eu tinha esquecido de comprar refrigerante Aí pedimos na iFood Como não era nem 9 horas ainda Eles estavam trabalhando Eu tô com salgadinho E aí, menina, tá muito empolgada, tá elétrica. Ele ia colocar assim, não vem pra tarde, não. Pode ser. É, ele acabou de escolher esse. Eu não gosto muito de vinho, gente, eu fico no refrigerante mesmo. Tentei comprar aquele que eu gosto, que é um galhouto de morango, tem de pêssego, mas não achei. Então vou ficar na Coca-Cola. É, ele deu a ideia de colocar aqui, ó. Ficou mais bonito mesmo. Gente, não sei o que que deu no Luiz. Que ela tá muito elétrica e eu preciso arrumar aquilo ali. Meu Deus, olha a bagunça que tá. Era pra ter só livros. Mas o Luiz e mexe, a gente vai subindo com as coisas aí e acabou virando uma bagunça. Que eu já sou bagunceira. Se o negócio estiver um pouquinho bagunçado, eu vou lá e deixo o triplo de bagunçado. Aproveito a bagunça e faço mais bagunça. Mas enfim, deixa pro ano que vem. Olha como é que ela tá elétrica. E o Thiago tá dormindo. Enfim, vamos comer. Ô garota, por que que você tá elétrica desse jeito? Vai lá pro cantinho dela. E o filme tá ali. A gente vai ter que voltar ao pedaço, que é um filme muito bom. Menino chamado Natal. E o filme tá ali. Gente, pra combinar com o meu perfume, com nota de conhaque, eu vou tomar um drink. Coca-Cola. Nota de conhaque só no perfume mesmo. Filha, cadê o meu neném? Onde é que ela tá, ó? Embaio da mesa. Enquanto a Eder tá novinho, eu tô no meu vício. Coca-Cola. Foi isso ali. Acabei de trocar a fralda dela, inclusive, tem que tirar dali. Coisa, fecha pra... Coisa com a outra colher. Será que ficou molengo? Será que ficou molengo? Filma a primeira parte. Que salve todo o um perinho. Vem, filha. Não, tem a mesma parte salve o perinho. É isso? Ficou bom? Fala de novo De que que tá com gosto Fala Gosto de cremogema Filha, trabalho Pra fazer esse negócio Pra ficar com gosto de cremogema Então o Luiz pode comer Você quer filha, cremogema Luiz já tá cinderela Depois de meia noite Já fez tanta pereira aqui, sei lá Para aqui O lanço já tá torto, a criança feliz Menos a Deus Tiaguinho Tiaguinho tá dormindo Foi a calda que mandou dissolver super bem Mandou dissolver super bem a calda Só que o Tiago tava chorando Aí eu dissolvi Aí eu dissolvi mais ou menos Entendeu? Tem vários pedaços que não dissolveu Gente, já tacou aqui minha rinite Já tô falando pelo nariz Eu acho que foi porque eu entrei ali na casinha de Luiz E tava com aquela manta ali Aí ia tacar o meu rinite Eu acho que foi isso Tô doida pra que dê meia noite logo Eu já sei meu nariz mil vezes Só que uma espinha que deu no meu nariz Melhor eu nunca Mas enfim Que aí eu vou tomar um banho Botar meu pijama Dar um banho em Luiz também E dormir Mas eu esperei até agora São onze e meia Espero ter meia noite Não é mesmo? Só um treino de noite A noite é uma criança Foi isso aí, ó Ah, falei que a noite é uma criança A noite, ó A noite É uma criança Foi isso, gente Não tá nem aí, meu bem Tá nem aí Tá com a corda toda Mas Tiaguinho tá dormindo Graças a Deus Tiago quando não tá dormindo Tá gritando Ele dormiu E é isso Gente Falta cinco minutos Dois Estarem ainda com a corda toda Tiago ainda tá dormindo E Daqui a cinco minutos Eu vou dormir também Gente, falta dois minutos Algumas pessoas já estão soltando fogos Mas olha só, gente Teresópolis Parece que não tem ninguém em casa Só aquela casa lá Enfeitada pra Natal Mas as outras Um silêncio, olha Gente, se fosse São Gonçalo E até todo mundo já Pilar de fora Fazer um churrasco Gritando Vizinho Feliz ano não Aqui, ó Ninguém Ninguém, meu amor Só nós Né, filho? E seus irmãos Tão lá no quarto Vai daí faltar um minuto Feliz ano não Feliz ano não Seu mamão tá menino Seu mamão Vamos lá do filho do ano não Pra ele Quietinho Ó Não estará tudo Cuidado, Éder Com isso, hein Feliz ano não Vá Feliz ano não Vá Feliz ano não Vá Ah, só que você sacude muito Que vai longe Feliz ano não 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 Vá Vamos lá Dá Feliz ano novo A Thiago Feliz ano novo Bebê Meu bebê Deixa eu ver Soi E meu amor Muita saúde Muitas bênçãos Feliz ano novo Deus te abençoe Quase nada de fogos Tem mais gelâmpago Do que fogos É que não é tão ruim Não é mais doce Do que é ruim Eu não gosto muito Gente Enfim Agora eu vou tomar meu banho Dar um banhozinho Luiz E bora dormir Se vocês gostaram desse vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Que Luiz aqui já passou do prazo Que da validade dela Da energia Até o próximo vídeo Tchau, tchau Feliz ano novo Gente